Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Aleluia, 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 a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e que os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, aliás. Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuemos em pé, vamos cantar juntos uma canção que já nos leva a professar nossa fé, nossa confiança em Deus. Pode ser que você chegou aqui hoje, ou você ligou a televisão, não sei, tão fragilizado na tua confiança em Deus. Existem circunstâncias diante das quais o que nos resta é confiar em Deus, é esperar nele. O que humanamente muitas vezes nós não podemos mudar muitas coisas, mas a confiança em Deus nos leva a contemplar milagres. Vamos cantar isso. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim, mas a chama da esperança, ainda queima no coração, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, que me ensina a não perder a fé, e mesmo que a fé é pequena, milagres acontecerão. Ir com seus braços e canta, vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Vou confiar, vou confiar no Deus que me deu o seu filho, para nos salvar, e nos deu a aliança eterna. Vou confiar, vou confiar com os braços erguidos, uma vez mais do início, o sol vai se pondo, cante. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim, a chama da esperança, ainda queima no coração, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Mas a vida não acabou, eu sei meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor, que me ensina a não perder a fé. Mas existe um Deus de amor, que me ensina a não perder a fé, e mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Milagres acontecerão, acredite, levanta os braços e canta, vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o seu filho, para nos salvar, e nos deu a aliança eterna. Vou confiar no Deus que nos deu o seu filho, para nos salvar, e nos deu a aliança eterna. Vou confiar no Deus que nos deu o seu filho, para nos salvar, e nos deu a aliança, vou confiar no Deus da aliança. O Deus da aliança Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Vou confiar Nos Deus que nos deu o seu Filho Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar O melhor jeito de começar refletindo sobre a estratégia que Deus quer nos dar É de fato, professando que nós confiamos nele Porque se você perde a confiança em Deus Você se perde ao longo do caminho Se você deixa de acreditar que Deus tem o controle da tua vida Das realidades que você experiencia, que você enfrenta Você começa a andar para trás Então hoje Nós começamos a nossa reflexão Professando que nós confiamos em Deus Nós Mesmo quando aparece um barulho assim no meio da missa A gente confia em Deus Principalmente o padre, viu? Para não perder o raciocínio, né? Tem que confiar em Deus Até num barulho como esse Que acontece na mesa de som Faz parte, né? A gente trabalha Com instrumentais Que muitas vezes precisam de manutenção Que muitas vezes falham Eu estou falando com o microfone aqui com você Mas esse microfone pode deixar de funcionar O instrumento O teclado pode deixar de funcionar E isso é até saudável Lidar com a precariedade das coisas Porque isso nos ensina a lidar com a precariedade da vida O que a primeira leitura diz no versículo 7? Hoje, celebrando o São Tiago Nós estamos aqui para receber de Deus a estratégia certa As armas certas Para lutarmos pela restauração da nossa família Independente do contexto que a nossa família viva O que que a carta Segunda carta de São Paulo aos Coríntios Essa leitura linda que nós acabamos de ler No versículo 7 Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 O que que o apóstolo diz? Nós trazemos este tesouro Em vasos de barro O que que o apóstolo está dizendo? Olha, nós somos apóstolos Nós somos escolhidos Nós trazemos uma mensagem de redenção De salvação Mas nós somos frágeis Limitados Vasos de barro Precários Nós olhamos para nós mesmos E vemos que nós somos precários Trazemos tesouro em vasos de barro E na nossa família também não é diferente A tua família é um tesouro A tua família é uma bênção Mas num vaso de barro A leitura está nos dizendo A primeira leitura está nos dizendo O que que isso significa, Padre Adriano? Significa Que eu e você Precisamos aprender A lidar com a precariedade Que compõe a nossa vida E a nossa família Nós precisamos desenvolver A maturidade De acolher a nossa família Com as suas virtudes E com as suas fraquezas Acolher O tesouro que se desvela Que se revela Em um vaso de barro Mas para isso A gente precisa confiar em Deus Confiar que Deus é capaz De pegar aquele barro Aquele vaso de barro Que você sabe que o oleiro também O oleiro pode fazer isso Pegar um material já pronto Derreter aquele barro E construir uma coisa melhor Ele pode Claro Mas Para de fato Não desistir E não se escandalizar Diante da precariedade Eu vou usar esse termo Até filosófico Da nossa família Nós precisamos ter Os olhos fixos em Deus Porque senão A gente se escandaliza A gente se esquiva Quando nós começamos A tocar nas fraquezas Dos nossos familiares Quando nós começamos A tocar nos vícios Que nem uma criança É lindo ter criança Eu tenho sobrinhas Hoje já mais crescidinhas Mas tem gente que acha Que criança Antes de ter filho Claro Depois a percepção muda Pelo que eu percebo Tendo na minha casa Minha irmã por exemplo Acho que a criança Ah é uma criança Parece que é um bonequinho É um bonequinho Mas que dá trabalho Não é É lindinha Ah que coisa mais linda Mas vai no dia a dia Cuidar de uma criança É dispendioso Criança faz caquinha Você precisa limpar a criança Criança faz Birra Eu fico admirado Às vezes crianças novinhas Recém-nascidas Começam a chorar Você vê que é birra Aí o pai do lado Já fala Olha Fala assim Ei pai Essa aí puxou a mãe Fala eu não estou falando nada Eu só estou pensando Mas você vê que até novinha A criança faz birra Ou seja É bonito ter uma criança Tem muita gente que gosta de criança Eu mesmo gosto de criança Mas cuidar de uma criança É dispendioso Por quê? Porque você vai tocando Na fraqueza da criança A criança é pura Claro Inocente Mas quando você vê duas crianças Brincando Às vezes criança novinha Uma criança Você vê que ela age com maldade Não quer dar o brinquedinho Para outra Empurra a outra Ou seja São as fraquezas Que todo ser humano tem A nossa família É formada O dom O tesouro A dádiva que é a nossa família É formada Pela argila Pelo barro Que compõe esse vaso Esse mosaico Composto por fraqueza E virtude Limitação E bondade Erro e acerto Mas São Paulo Está nos dando Já Deus através de São Paulo Uma estratégia muito certa Para nós Restaurarmos a nossa família Vamos ver o versículo 8 E versículo 9 Eu vou me situar Mais nesta primeira leitura Tem gente que as vezes Até manda mensagem Fala assim Ai padre Eu queria tanto que você falasse Daquilo Nem sempre dá para o padre Falar de todas as leituras Numa missa semanal Porque o tempo é curto E as leituras Graças a Deus São profundíssimas Então muitas vezes O pregador O padre vai escolher Um aspecto Para refletir E o que me chamou Muita atenção Foi o versículo 8 e 9 Porque São Paulo Uma coisa que São Paulo É sóbrio Gente Ele não esconde As lutas Que você Eu Que as nossas famílias Vivem Presta atenção No versículo 8 e 9 Somos afligidos De todos os lados Primeira tribulação Que ele já está colocando Afligidos De todos os lados Mas Não vencidos Pela angústia Olha só Segunda tribulação Postos entre os maiores Apuros Mas Sem perder A esperança Terceira tribulação Perseguidos Mas Não Desamparados Olha agora A quarta e última Tribulação Que ele coloca Aqui no versículo 9 Derrubados E não Aniquilados Mas Não aniquilados Olha só o que São Paulo Está falando Gente É pancada demais Imagina Esse homem Se sentiu um tapete Não é Como diz aquele Provérbio árabe Os homens São como tapetes De vez em quando Eles precisam ser sacudidos Pela vida Para amadurecer Para crescer Para perceber as coisas Os homens As mulheres O ser humano Mas São Paulo Está falando de quatro provações Muito sérias Objetivas Assertivas E é ou não é verdade Que muitas vezes Nós Nas nossas famílias Também vivemos isso aqui Eu e você Muitas vezes Nas nossas famílias Nos sentimos Afligidos De todos os lados Primeira coisa Que São Paulo Colocou Mas São Paulo Está nos dando Uma estratégia Ele está nos mostrando O que fazer Diante dessas situações O que São Paulo Está falando Quando você é afligido De todo lado Disse o versículo 8 Você tem que lutar Para não ser Vencido Pela Angústia Porque quando vem A aflição É ou não é verdade Que o nosso coração Nos se angustia Quando vem a aflição Do desemprego Contínuo Há tanto tempo Você desempregado Quando vem a aflição Daquele concurso Que você presta E não consegue passar Quando vem a aflição Da ansiedade Por uma coisa Que você espera Tanto para fazer E a hora que chega Você fica tão ansioso Que não consegue realizar bem Quando vem a aflição Quando vem a aflição De um problema conjugal De uma crise financeira De um filho rebelde De uma coisa De uma coisa que você tem pedido Relacional A aflição A aflição Diante da angústia Se não sabe Se não sabe cultivar A alegria E entenda bem Cultivar alegria Não significa ser um bobo alegre Mas significa Cultivar no coração Essa alegria Que brota do que? O que nós cantamos aqui no início? Vou fazer o que? Qual era o verbo? Vou desanimar Foi isso? Vou me esconder Eu vou fugir Foi isso que você cantou? Nós vamos Mas está muito fraco Eu vou Confiar Isso que é fonte de alegria Para o meu coração E para o teu coração Claro, você vai olhar E vai ver a aflição Você está vendo Padre, eu estou vendo Eu estou com dificuldade financeira Está faltando as coisas em casa Eu estou vendo meu pai beber Eu estou vendo esse pecado Que eu não consigo vencer Eu estou vendo meu irmão Fazendo tudo errado Meu neto Sendo irresponsável Com o filho Com a filha Com o emprego Eu estou vendo meu pai no vício Mas eu vou Confiar E isso é motivo de alegria Para o meu coração Eu vou cultivando essa alegria Porque eu confio Deus está comigo Porque eu confio Hoje não deu certo Mas amanhã vai dar E essa angústia não me toma É a estratégia que Deus está te dando Para lutar pela restauração Da tua família Porque se não Você para no meio da aflição E não vai para frente Porque é verdade Ou não é Que muitas vezes Eu e você Não temos motivo Para desanimar É verdade Ou não é Que se eu e você Muitas vezes Olharmos só para os problemas Filha Nós vamos desanimar E vamos ficar andando em círculo E não vamos chegar a lugar nenhum Mas Deus está te dando Uma estratégia Oh Uau Cultiva a alegria Mas a segunda coisa Não para nisso São Paulo falou Nós seremos postos Entre os maiores apuros E quando você olha Para a vida de Paulo Você vê que ele não era exagerado E quando você olha Para algumas circunstâncias Que compõem a tua vida Você vê que você Muitas vezes é posto É posta Entre os maiores apuros Por exemplo Você casou Mas você não deixou De ser filha De ser filho Você tem uma mãe Às vezes problemática Um pai Às vezes doente Um irmão Que está dando trabalho Que às vezes até Persegue você Você não Não é porque você casou Que você resolveu Todos os seus problemas Você continua tendo As suas carências As suas feridas E você tem que administrar Você mesmo E você tem que administrar A situação no teu casamento E você tem que administrar A situação com teus filhos E você tem que administrar A situação com teus pais E com teu trabalho Posto nos maiores apuros É tanta coisa E você tem Muitas vezes parece Que a vida Exige Que nós sejamos bons Em tudo E parece que você Muitas vezes Não tem condição De corresponder a tudo isso Você vai se sentindo Sugado É sugado em casa É sugado no trabalho É sugado nas exigências Do estudo É sugado nas amizades É sugado É sugado nas esperanças Que você não concretizou ainda É sugado nas coisas Que você pediu E ainda não aconteceram Mas São Paulo está dizendo O que? Somos afligidos De todos os lados Sim Somos afligidos Aliás Somos postos Entre os maiores apuros Mas Sem perder A esperança O que que São Paulo Está dizendo Que a estratégia Diante dos maiores apuros Que eu e você vivemos É cultivar A Esper Nós poderíamos cantar Vou esperar Seria bonito também Quem espera Confia E quem confia Espera Mas Deus Mas a música não diz Vou reclamar Se bem que muita gente Está cantando isso aí Por aí Ai Padre Estou sendo posta Entre os maiores apuros Você está assim Filha Filha Muitas vezes Claro Em alguns momentos Mais Em outros momentos Menos Mas Deus está te pedindo Usa a estratégia certa Cultiva a esperança A esperança Que brota Da confiança Em quem? Em Deus Mas São Paulo Continua com a estratégia Nós somos perseguidos Olha quantas Situações O apóstolo Está nos colocando Na festa de Santiago É ou não é verdade Que muitas vezes Nós somos perseguidos Fora de casa E dentro de casa Em família Muitas vezes Você é perseguido Porque você vem à missa Porque você é cristão Porque você vai à igreja Ou muitas vezes Você é perseguido Sei lá Por outras coisas Você é perseguido Muitas vezes Porque você não faz nada certo Ou você é perseguido Muitas vezes Por inveja Porque você faz tudo certo As lutas são grandes As perseguições São intensas As perseguições Dentro de casa As perseguições Fora de casa As perseguições À família Neste tempo Eu tenho falado Eu tenho falado Sobre isso Nestas nove semanas Na Amores Letizia A encíclica A carta Aliás A exaltação apostólica Que o Papa escreveu Sobre a família Ele fala dos desafios Que a família vive Hoje em dia É perseguição Gente Tem muita coisa No nosso tempo Querendo destruir A paz e a harmonia Na nossa família São dez pessoas Dando um conselho Ruim Para o teu filho Para o teu marido E é uma pessoa Dando um conselho bom São dez pessoas Chamando teu esposo Me perdoe o termo Muitas vezes Para ir para as baladas Da vida Para os prostíbulos Da vida E é uma pessoa Chamando para ir para a igreja Quando tem essa uma pessoa Então é perseguição Ou não é? Existem perseguições Espirituais Mas perseguições Também emocionais Às vezes a perseguição Está dentro de você Que luta contra uma depressão Que luta contra Maus pensamentos Contra o desânimo Contra as feridas Do passado Que você precisa abandonar Mas o que que Paulo Está dizendo? Diante da perseguição Nós não somos Desamparados Perseguidos Mas não desamparados O que que o apóstolo Está querendo dizer Está dizendo De maneira muito objetiva Diante da perseguição Para enfrentar a perseguição De dentro e de fora Você precisa Não tirar os olhos Desta realidade Que Deus Ampara você Em todas as situações Deus cuida de você Quando você é perseguido E você Eu Nós Muitas vezes Não somos capazes De enxergar isso Porque nós olhamos Mais para o mal Do que para o bem Nós olhamos mais Para a ação Para o mover do mal Do que para a mão De Deus Que está sobre nós Perseguidos sim Disse São Paulo Mas não desamparados E aí a gente Precisa trabalhar O olhar Para ver que Nas perseguições É o espaço No qual Deus Mais cuida da gente Deus mais está conosco Quarta coisa Que o apóstolo coloca Muitas vezes Olha só Nós somos derrubados Derrubados É verdade ou não Que muitas vezes Eu e você Somos derrubados Vem aquele problema Tem dia que você levanta Com aquela prostração Você não quer nem sair Da tua cama Ou que você vai vendo Esse amontoar de coisas Como dizia o padre É dinheiro que acabou É conta que chegou É filho dando problema É esposo que não quer conversar Ou é você que está esperando Você que é solteiro Ainda não concretizou o sonho Solteiro Solteira De realizar a sua família De concretizar a sua família E não a encontrou A pessoa certa E vão vindo Aquelas angústias Muitas vezes Nós somos derrubados Mas o que que disse O apóstolo Derrubados Mas não Aniquilados Ou seja Muitas vezes Você vai ser derrubado Pelas más notícias Muitas vezes Você vai ser derrubado Pelas tempestades Mas O teu lugar Não é no chão Levanta E recomeça Essa é a estratégia De quem quer vencer Em família E de quem quer Restaurar os seus relacionamentos Caiu? Levanta Deus está esperando você O céu não é dos perfeitos Somente não Mas é daqueles que tem a coragem De se levantar Em cada dia Lutando pela perfeição Lutando pela superação Mesmo diante das fraquezas Você pode não ter uma família perfeita Mas você pode ter uma família restaurada Se você tiver disposição De recomeçar A cada dia No amor Na paciência O apóstolo Continua a leitura No versículo 12 Ele diz Ele fala da capacidade De renúncia Que a gente precisa ter Capacidade de renúncia Dentro da família No versículo 12 Paulo fala Muitas vezes A morte Age em nós Para que a vida Haja em vós Ou seja A estratégia Passa por isso também As vezes Eu vou ter que ter Capacidade de renúncia Pelo bem da família Renunciar Sofrer momentaneamente Mas como eu costumo dizer aqui Muitas vezes A gente não tem mais Capacidade de renunciar A gente só quer Nós estamos na geração Do culto ao bem estar Eu quero só o bem estar A hora que tem dificuldade Eu desprezo Eu não quero mais saber Da minha família Opa Aí que é a hora De você abraçar A tua família Rezar pela tua família Proteger a tua família E o que nós cantamos No salmo Os que semeiam Entre lágrimas Vão colher Como Como que eles vão colher Não é com timidez Não, não é com alegria Então fala com força Com alegria Pode ser que você Que esteja aqui Nessa igreja Hoje Você em casa Esteja semeando Entre lágrimas Filho Filha Mas faz parte Da estratégia Continua semeando O bem na tua casa Mesmo entre lágrimas Que você vai colher Com alegria E Jesus No evangelho Coloca um outro requisito Importante Nessa estratégia De restaurar a família A humildade Que sabe Servir Gente Eu acredito Que não existe Amor autêntico Sem serviço Quem ama Serve Como Jesus falou No evangelho Quem ama Sabe servir Sabe ser humilde Para ajudar o outro Naquilo que ele precisa Eu acredito Que não existe amor Sem serviço Mas eu acredito Também Que não existe Um serviço autêntico Sem amor Sem a capacidade De se doar Porque o serviço Que é feito Sem amor Ele Na grande maioria Das vezes Acaba sendo ineficaz Porque o amor É a mola propulsora Que dá eficácia Aquilo que a gente faz Olha Quantas coisas Nós já recebemos Para a estratégia De hoje Para a restauração Da nossa família Mas além do que São Paulo disse Do que Jesus trouxe Eu quero acrescentar Três pontos Que não podem faltar Na tua estratégia Na minha estratégia Na nossa estratégia Pela restauração Da nossa família Antes de falar Desses três pontos Canta o refrão Para nós Ana Eu quero que você Cante isso de novo Vou confiar No Deus da aliança Novamente Porque Tudo isso que o padre falou Não vai ser possível Se você não confiar em Deus Se você que está vendo As dificuldades da tua casa Ou que está querendo lutar Para restaurar o teu casamento Para ser uma pessoa melhor Para realizar o teu casamento Sem confiança em Deus Nada pode acontecer Vamos lá Vou confiar No Deus da aliança Cante Vou confiar No Deus da aliança Que abriu o mar vermelho Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Quando não havia mais saída Vou confiar Vou confiar No Deus que nos deu Seu filho No Deus que nos deu Seu filho Para nos salvar Para nos salvar E nos deu Esse Deus da aliança E nos deu 결 plugato A aliança E nos deu E nos deu Aliança E nos deu E nos deu aliança nos salvar e nos deu aliança eterna vou confiar este é o pressuposto essencial a confiança em Deus encerro trazendo esses três pontos que no meu ponto de vista não podem faltar na nossa estratégia de luta de combate, de batalha assertiva decidida pela restauração da nossa família primeiro ponto que o padre quer colocar nesse final, de tantas coisas que a leitura a liturgia já nos acrescentaram quando você vai para uma guerra você não pode errar o alvo definir bem o alvo é um requisito essencial para que você restaure a tua família com uma estratégia sábia, inteligente e eficaz porque o padre diz isso? porque infelizmente tem muita gente que na sua família ao invés de lutar pelo marido, luta contra o marido ao invés de lutar pelo filho luta contra o filho você precisa definir o teu alvo os teus familiares não são os teus inimigos o vício do teu familiar é teu inimigo a bebida do teu familiar é teu inimigo a ferida emocional do teu familiar é teu inimigo você tem que combater a ferida emocional você tem que combater o vício não a pessoa primeiro ponto definir bem o alvo e combater o pecado não o pecador segundo ponto que o padre quer dizer que precisa acontecer dentro de nós para que nós restauremos a nossa família não sei se você já ouviu falar do conceito da autorresponsabilidade uma das coisas que nós temos muita dificuldade de viver e pode parecer banal mas sem honestidade consigo mesmo para você corrigir os seus erros para você melhorar dentro da tua família você não consegue restaurar suas relações o que é a autorresponsabilidade? cito um exemplo básico esses dias uma pessoa chegou em mim uma senhora dizendo padre eu estou muito revoltada e no primeiro momento a pessoa já se revolta com Deus a culpa é sempre de Deus estou muito revoltada porque padre eu era nova eu fazia uma faculdade eu deixei de estudar me casei com meu marido e ele não gostava muito da minha família do meu pai da minha mãe deixei meu pai e minha mãe fiquei só com ele tivemos filhos vivi para ele cuidei dos três filhos depois de trinta anos de casada esse homem me abandonou por causa de uma mulher vinte e cinco anos mais nova que eu claro eu acolhi com muito respeito a história a dor daquela mulher mas eu precisei dizer para ela isso tudo aconteceu porque você não se respeitou se você não se respeita você não pode exigir que ninguém neste mundo respeite você autorresponsabilidade eu não estava culpando aquela mulher mas eu queria fazê-la enxergar porque se a gente não enxerga isso é um processo cognitivo a neurociência a neurolinguística explica isso se você não toma consciência você não muda o comportamento você não muda porque senão a culpa vai ser sempre de alguém não toma consciência você agiu com ausência de sabedoria você não se respeitou você não colocou limite se você se odeia quem vai te amar? me perdoe como esses dias um rapaz dizia para mim padre Adriano Deus não me abençoa sou vendedor eu queria tanto ganhar mais primeira pergunta que eu fiz que curso você fez para ganhar mais? você se formou? você leu algum livro sobre venda? você buscou nem que seja um curso desses do Sebrae que tem hoje acessível a todo mundo? ah não então como é que você quer ganhar mais? você exige ganhar mais mas você nem se formou rapaz vai para a luta mas é muito fácil nessa hora as pessoas lembram de dois personagens de Deus e do diabo ocupa um ocupa outro ai padre é o diabo não tem diabo que resista o dia que você levantar tomar as rédeas da sua vida e tomar as decisões que só você pode tomar não tem capetinha que aguente isso mas as vezes é muito mais fácil autoresponsabilidade eu preciso assumir a minha vida assumir as minhas escolhas e perceber que muitas das coisas ruins que existem na minha vida nem todas claro eu não estou falando de catástrofes de coisas que não dependem da gente mas muitas das coisas dependeram sim do meu comportamento irrefletido e imaturo por isso que eu cheguei a tais estágios terceiro e último ponto que eu quero colocar nessa estratégia para você receber a estratégia certa lutar com as armas certas pela restauração da tua família você precisa redirecionar as suas atitudes e começar a ter atitudes na direção certa dentro da tua casa postura certa tem gente que fala assim ai padre eu queria tanto ser feliz mas as atitudes da pessoa sempre a levam para a infelicidade eu falo a tua boca fala uma coisa mas as tuas ações falam outra você sabia tem um grande pesquisador psicólogo phd de harvard chamado daniel goleman escreveu aquele best seller poder da inteligência emocional que ele fez uma pesquisa com os outros pesquisadores que publicaram esse livro que na qual ele concluiu que apenas 2% da população mundial aprendeu a agir do jeito certo e faz a diferença na sua família na sua sociedade na sua vida age transformando sua família sua vida sua sociedade ali local 13% concorda com esses 2% até vem as boas ações as coisas que eles fazem para transformar a realidade e 85% vão sendo conduzidos como um rebanho não pensa na vida tem uma visão do futuro curta estreita é alimentado pelo pão e circo só quer saber do churrasco do final de semana é manipulado pela mídia é manipulado pelas músicas a vida para ele pelas músicas a vida para ele é o churrasco do final de semana é a balada é o futebol é preciso agir do jeito certo em família é preciso deixar de falar o que você sabe que destrói a tua família é preciso começar a ter atitudes de carinho dentro de casa é preciso começar a rezar dentro de casa ensinar os seus filhos a rezar é preciso separar o tempo o momento para rezar junto atitude é isso que restaura a nossa família vamos ficar em pé e vamos cantar essa música novamente que já está perpassando toda a nossa reflexão eu quero que você cante o refrão mas eu quero que você saia daqui refletindo e agindo não adianta você refletir nossa é tão bonito padre o que você falou não leve para a tua vida e aplique filho ou filha receba essa estratégia de Deus levanta bem os seus braços agora confie em Deus e peça a Ele nesta noite a graça de você fazer a parte que é sua neste processo levanta os braços você vai cantar só esse refrão vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho Ele pode abrir o mar vermelho quando não há mais saída vou confiar no Deus da aliança solta a voz canta que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída quando não havia mais saída vou confiar vou confiar no Deus que nos deu seu filho para nos salvar para nos salvar e nos deu aliança eterna e nos deu aliança eterna vou confiar vou confiar acredita nisso no Deus da aliança confia nele que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída quando não havia mais saída vou confiar vou confiar no Deus que nos deu seu filho no Deus que nos deu seu filho para nos salvar para nos salvar e nos deu aliança eterna vou confiar e repita comigo me ajuda a confiar me ajuda a confiar me ajuda a confiar me ajuda a confiar mesmo diante das aflições mesmo diante das aflições dos apuros dos apuros das perseguições das perseguições mesmo quando eu cair mesmo quando eu cair me ajuda a levantar me ajuda a levantar me ajuda a confiar em ti me ajuda a confiar em ti mesmo que o sofrimento tenha atingido meu coração mesmo que o sofrimento tenha atingido meu coração diante da dor diante da dor de ter perdido alguém que eu amava de ter perdido alguém que eu amava diante do desemprego diante do desemprego da desesperança da desesperança, da doença, do desânimo, da depressão, levanta-me Senhor, mais forte, levanta-me Senhor, ensina-me a confiar, ensina-me a confiar, em Ti, no Teu projeto de amor, com todas as minhas forças, eu quero confiar, em Ti, ensina-me Senhor, a confiar, e dai-me a força, para eu fazer a minha parte, ajuda-me a ver, ajuda-me a perceber, os pontos aonde eu preciso mudar, onde eu preciso crescer, retira-me da minha zona de conforto, me desacomoda Senhor, eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero amadurecer, e eu sei que para isso, eu preciso me desacomodar, levanta-me Senhor, enche-me com o Teu Espírito, renova a esperança no meu coração, renova a fé, a alegria, que eu saiba levantar, que eu saiba levantar, depois de cada queda, depois de cada queda, que eu não pare nos meus erros, que eu não pare nos meus erros, que eu não pare no erro dos meus familiares, que eu saiba ver além, que eu saiba ver além, que eu saiba perceber meus erros, que eu saiba perceber meus erros, Não para me culpar Não para me condenar Mas para cair em mim E mudar meu comportamento E reprogramar minhas atitudes Para restaurar minha família Vou confiar no Deus da aliança Cante Solta a voz No Deus da aliança Que abriu o mar vermelho Quando não havia mais saída Cante, acredite Vou confiar Vou confiar No Deus que nos deu seu filho Para nos salvar Cante Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar Vou confiar No Deus da aliança Só você Que abriu o mar vermelho Que abriu o mar vermelho Solta a voz Vou confiar no Deus que me deu seu filho Vou confiar No Deus que nos deu seu filho Para nos salvar Para nos salvar E nos deu aliança eterna E nos deu aliança eterna Vou confiar Vou confiar Vou confiar E nos deu aliança eterna E nos deu aliança eterna E nos deu aliança eterna